Mulheres despertas é uma vivência que foi elaborada para que você, mulher, tenha uma especial e significativa experiência de parir a si mesma. Este encontro pretende levar você a resgatar e honrar a sua essência feminina e o seu verdadeiro poder interior, compreendendo a visão da espiritualidade maior a seu respeito. Ajudar você a liberar a dor ancestral feminina da sua linhagem e do inconsciente coletivo feminino, purificando memórias e amaranhados compartilhados com a sua ancestralidade, unindo o Ho'oponopono e a constelação sistêmica familiar. Te oferecendo a possibilidade de uma cura xamânica profunda e libertadora, que vem dos carronas da antiga Polinésia. Lhe mostrar formas de você se reposicionar com relação a conceitos comuns de autoestima, amor próprio e empoderamento, a partir de uma visão espiritual. Inspirar você a se espelhar na biografia de inúmeras mulheres que fizeram história ao longo das eras. Proporcionar a você a alegria de se conectar com a força de outras mulheres para crescer, trocar, dançar, chorar, se divertir, se encantar, se reencontrar e recomeçar. A sua história, de uma nova forma e de outro lugar. Quando uma mulher desperta, ela nunca mais será a mesma.